Seu Réveillon não pode passar em branco, agora você vai passar de branco com a família e com os amigos aqui no GS Pizza Rodízio que tá preparando uma super festa com banda de música aqui nesse salão que é enorme, vai ser montado um palco, vai ser todo enfeitado, né Adriano? Totalmente enfeitado, maravilhosamente pra você passar o seu Réveillon de final de ano Jantar completo com frutas tênis, califórnia, sushi, salmão, bacalhau Tudo aquilo que é gostoso pra comer no final do ano, bacalhau, camarão, né? Bebidas, champanhe, tudo incluído e pra terminar, café da manhã num preço especial pra você Agora fazendo sua reserva agora pro Réveillon 2002, com certeza você vai ter um descontão e pode pagar também três vezes, se quiser comprar uma mesa inteira, o desconto ainda é maior Liga pra cá, o pessoal vai conversar com você, vai te dar todas as dicas, vai ter o que? Fogos indoor também Fogos indoor, competo cachoeiras com fogos maravilhosos, lindo Uma baita festa pra você aqui no GS Pizza Rodízio Então não perca a Réveillon 2002, com tudo isso que a gente falou Você pode dar uma ligadinha no 3975-5000 e já fazer sua reserva Agora, você também, que quer fazer a confraternização da sua empresa Pode vir pra cá, eles tem um atendimento muito bom, você viu o tamanho do salão Pode reservar sua mesa À noite, por exemplo, todos os dias tem o que, Adriano? Rodízio de pizza com 30 tipos de pizza, 25 tipos de saladas Buffet de queijos maravilhosos com patês, queijo, salaminhos Pães, né? Aquela coisa gostosa À noite, pra você desfrutar de segunda a sexta, R$ 9,90 só por pessoa E sábados, domingos, feriados? R$ 11,90 R$ 11,90 durante a noite E almoço, é claro, todos os dias Eles tem pratos típicos aqui pra você no GS Pizza Rodízio Abre todos os dias, gente Avenida General Edgar Facó, 361 Próxima ponte do Piquiri R$ 3975 R$ 5 mil Não perca